Bom, pessoal, sou o Dr. Carro e a dica é barulho da direção hidráulica. Bom, eu já falei sobre barulho da direção hidráulica em outros casos, mas agora eu vou falar no golpe. Você tem um golpe e está fazendo... Quando acelera, quando estessa, na marcha lenta, principalmente se você trocou o óleo e começou a fazer o barulho ou deu algum vazamento e depois surgiu esse barulho, o mecânico está até condenando a bomba da direção hidráulica porque o barulho é insuportável. Já acontece até na hora que você troca o óleo e de repente o barulho aparece. O que acontece? Dentro desse reservatório, lá dentro, tem uma telinha, uma peneira, uma telinha. Essa telinha cria uma goma. Essa goma, quando você está trocando o óleo, você perdeu o óleo para o vazamento. Você for colocar o óleo, essa goma não deixa o ar do sistema sair, impede a saída do ar. E aquele barulho que você escuta é o ar explodindo dentro da bomba, certo? Se colidindo dentro da bomba. E faz esse... Gostou do meu rin? Isso é feito de sonoplastia. Bom, então fica aí a dica. Só a gente, no caso aqui, tirou o reservatório, colocou um pouquinho de solvente, um solvente bem suave lá, pode ser uma água a raiz, até mesmo gasolina. Você joga lá dentro, deixa ele de molho um pouco, depois você enxágua com água, tá bom? Enxagou com água, pode até enxaguar de cara com água, porque a água também tira bem a goma. E esse barulho some, tá bom? Muita gente acaba condenando bomba, fica se matando por um simples... Uma simples peneira entupida lá dentro. Todo reservatório tem, por mais que pareça que não tem. E se você tem um reservatório acoplado em cima de uma bomba, para estar preso, sempre dá para tirar o reservatório. Mesmo que não dê, usa aquele spray descarbonizante, joga lá na telinha lá dentro, desentope e o barulho some, tá bom? Tem mais uma dica do Dr. Carro, mais dicas inéditas lá no site, valeu? Carro bom é esse, hein?